Boa tarde, galera. Nossa. Galera, essa é a última palestra, é chato pra caramba, todo mundo quer ir embora. Mas um pouquinho de ânimo porque é difícil estar aqui também. Vamos lá. Boa tarde, galera. Aê. Uh! Vamos lá. Tempo esgotado, quando aparece aqui, grande? Ah, dali. Ah, bonito, legal. Então vamos lá. Eu tenho que falar tudo isso aí. Desafios e oportunidades no uso inteligente dos dados, na personalização, da interação e relacionamento com a marca. Meu marketing, recomendação, histórico. Eu tentei resumir falando que, como a gente usa o Big Data na prática. Então vamos separar, eu tentei separar essa apresentação em duas. Primeiro eu vou conceituar vocês sobre o que é Big Data. Queria perguntar aqui, quem é de TI? Levanta o braço, por favor. Nossa, bem pouca gente. Isso é mesmo? Bom, bacana. Então assim, tá legal a primeira parte. Vou tentar conceituar o que é isso. E depois, falar no que a gente usa. No que a Centauro está usando hoje em dia. Aqui eu coloquei um slide só para falar um pouquinho de mim. Não sou palestrante, não sou formado em matemática. Trabalho há 11 anos já com e-commerce. Trabalhei no site do Extra, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Casa Bahia. E estou há três anos no Nascimento Centauro. E coloquei também aí que sou casado e pai de três filhos. Dentro de um dia um cara me perguntou, mas por que você coloca esse slide? Cara, se não servir para nada a palestra, vira motivacional. Se até eu casei, qualquer um consegue. O que a gente vai falar? A gente vai falar, agenda. Quanta informação ela é gerada? Qual o conceito do Big Data? Falar um pouquinho desse novo consumidor que, poxa, todos os palestrantes aqui falaram. Então, vou tentar falar o que ninguém falou, mas acho que já está bem conceituado. Mundo social, falar qual é a web 3.0. E daí sim, falar como a gente usa o Big Data e qual o parceiro que ajuda a gente a usar isso. Esse é o slide, acho que o mais importante aqui. Eu vi aqui que quase ninguém é adolescente, todos já passaram da puberdade. O que é Big Data? Tentei definir. Big Data é como sexo na adolescência. Acho que todo mundo aqui se lembra como é. Todo mundo fala sobre isso. Me lembro que eu tinha 10 anos e eu já era experto em sexo. Ninguém entende como fazer. Todo mundo pensa que seu amigo está fazendo. Puta, o meu camarada lá está fazendo. Que saco, eu não estou. Que merda, né? Então, todo mundo fala que também está fazendo. Ah, não, estou lá. Não é assim? Então, Big Data está mais ou menos assim. Hoje em dia a gente está falando que existe uma verdadeira explosão de dados. 90% dos dados digitais, eles foram gerados nos últimos dois anos. E até 2020, o universo digital vai dobrar de tamanho a cada dois anos. Ou seja, tem muita informação aí e a gente precisa entender ela. Falar para vocês o que não é Big Data para conceituar também. Não é só um montante de dados. Se você falar assim, nossa, eu tenho um terabyte de dados. Depois eu vou falar, olha, a escala de terabyte. Então, significa que eu uso de Big Data? Não. Big Data é a maneira como você lida com o dado. É uma maneira nova que o Google, que a Rua criaram aí. Que é você armazenar o dado. Você processar esse dado. E você extrair informações que dê para você usar. Não adianta você guardar o dado e não fazer nada com ele. Segundo o Wikipedia, Big Data consiste em um conjunto de dados que crescem em uma escala tão grande, tão complexa, que fica difícil a gente processar utilizando as ferramentas normais de gerenciamento de banco de dados que a gente teve até hoje. Aí que foi criado o conceito do banco de dados NoSQL, que o pessoal de TI usa muito. Então, assim, a gente tinha até o começo de 2000, os bancos relacionais. Você relacionava o dado do cliente. Agora você não dá para fazer mais isso. Você precisa crescer em uma escala muito grande. E daí entram, então, as dificuldades para você trabalhar com isso. Big Data reelegendo o Obama. O que é que leu sobre a eleição do Obama? Tem vários cases que falam como o Obama foi eleito. Ele viu que a disputa estava muito grande. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Nos Estados Unidos você não precisa necessariamente votar. Você não é obrigado a votar. Então ele identificou que ele precisava trazer aquele pessoal para votar. Ele precisava fazer aquela pessoa que não estava decidida a votar. Falar, poxa, esse cara é o diferencial. Essa pessoa pode me eleger. Daí ele falou assim, como é que eu vou conseguir ir lá e atingir ela de uma forma única? Foi quando ele contratou vários cientistas de dados para começar a trabalhar isso. Uma das coisas mais legais que falam aí, assim, ele percebeu que se ele jantasse com o George Clooney, ele conseguiria arrecadar a maior quantidade de dinheiro das mulheres da faixa dos 30 aos 40. Olha que interessante. Ele percebeu que se ele jantasse com a Angelina Jolie, ele ia arrancar o dinheiro todo dos marmanjos aí. Então, assim, isso é dado, isso é real. E ele começou a fazer isso, ele bateu o recorde de arrecadação na eleição dele. E foi o que ele falou. É o presidente do Big Data. O Big Data, ele é separado aí em três vezes. Esse é o alicerce. Variedade, volume e velocidade. Você tem uma variedade muito grande de dados, é o que a gente falou até agora. Você tem um volume gigantesco. E tudo isso, se não tiver aliado, com uma velocidade, não serve para nada. É o que o palestrante treinador falou. Não adianta você demorar um, dois dias para responder um post no Facebook. Cara, já era. Você está querendo comprar um tênis para correr? Você quer comprar uma camisa para torcer? Às vezes você não espera uma semana, dez dias, um mês. Você quer comprar hoje, você quer comprar agora. Se você não pegar esse cliente que está querendo comprar, Putz, ele vai comprar no seu concorrente que está um clique. Então você precisa fechar ele. O que é volume? Então se a gente olha a camada de cima da internet. A gente sempre olhou até hoje o cliente depois que ele entrou no site. Mas tem coisas que a gente não analisa. No princípio era o bit. Conceituar todo mundo aqui, o tamanho de dado que a gente está falando. Bit, 0 e 1. A menor representação que a gente tem em TI. Depois veio o byte. Equivale a 8 bits. E ele armazena um caractere, uma letra. Depois veio o kilobyte. Quer dizer, é uma informação contida na página de um livro. Depois disso a gente tem o megabyte. Armazena um quinto de toda a obra de William Shakespeare. Gigabyte. Uma hora de vídeo de baixa resolução. Terabyte. 385 terabytes guardam todo o catálogo da biblioteca do Congresso americano. A maior do mundo. Então vocês estão se contextualizando aí com os nomes. Petabyte. Um petabyte e meio armazena todas as músicas já criadas pela humanidade. Caramba, é bastante coisa. Um exabyte. Três é tudo que a humanidade consegue guardar até 86. Hoje a gente produz isso a cada dois dias. Até 86, em três exabytes eu guardava tudo. Agora eu estou gerando isso daí, é toda essa quantidade a cada dois dias. Zettabyte. Representa 48 milhões de iPads. Dá para montar um muro de 17 metros com 6.400 quilômetros de extensão. E a gente chegou lá no Iota Byte. Ele enche a grande pirâmide de Zett com memory cards de 64 gigabytes. Para vocês terem uma ideia, comparando os dados, para vocês saberem o que eu estou falando em dado normal e dado de Big Data. Um dia armazenando dados e navegação de clientes do nosso site, do site da Centauro, ele representa um ano armazenando dados transacionais. Pedido, cliente e produto. Agora quem é de TI aqui, imagina o que aconteceu quando a gente subir isso daqui, né? Só ficou um dia no ar e caiu, porque a gente não imaginava que seria tanta coisa. A gente só fala que TI atrasa tudo. Muita gente navegando. Variedade. A cada dia, 2,5 exabytes de informações são produzidas pela humanidade. 375 megabytes de dados são acumulados por cada família. Olha que interessante. 24 petabytes são processados pelo site do Google. 43 petabytes de dados são trocados por smartphones conectados à internet. Olha como tem informação sendo trocada. 10 petabytes correspondem aos e-mails enviados. E com a velocidade? Olha o que acontece com a internet. Em um minuto, cara. É muita coisa em um minuto. Estou falando que a gente tem 20 novas vítimas de fraude. 204 milhões de e-mails são enviados no mundo. Em um minuto. Olha a verdade de informação. A Amazon está vendendo 83 mil dólares. Em um minuto. O bendito... Cadê o Facebook? No Facebook, 6 milhões de views. 227 mil logins no Facebook, cara. Em um minuto. É muita gente entrando no Facebook. O Google tem mais de 2 milhões de buscas no mundo. Estou falando um minuto, cara. Estou falando aqui há 5 minutos. Só a quantidade de busca que o Google já teve. No YouTube, 30 horas de upload de vídeo subiram. O número de devices conectados é igual à população global. Em 2015, o número de devices conectados à internet vai ser o topo da população normal. Ou seja, cada pessoa vai ter no mínimo um smartphone e um tablet conectado à internet. E como é todo mundo que vai ter smartphone e um smartphone device, está falando que a gente vai ter 3, 4 devices para a maioria da galera aqui conectados à internet, contando informação. Em 2015, você levaria 5 anos para ver todo o vídeo produzido no mundo, em um único ciclo. A gente está falando que tem muita coisa que está subindo lá. Tem outras vezes aí, tem a veracidade dos dados também. Esses dados, por serem muito dados, eles não são perfeitos. E uma outra coisa também é a variedade de dados. Por quanto tempo vale essa informação desse post que esse cara colocou no Facebook ou desse tweet que você clicou? Por quanto tempo isso é válido? São coisas que a gente precisa pensar porque são coisas que a gente precisa estar guardando. Então, até aqui eu falei sobre o Gnidata. Aqui é só um slide de vingança, né? Então, só de TI. Tem muita gente de marketing aqui, comercial, logística, lá sei o quê. E TI é sempre tratada com os nerds, né? Os babacão lá, os nerds, os caras de óculos que estão babando no computador. Saiu uma pesquisa na Harvard Business. Que em serviço de dados é a profissão mais certa do mundo. Então, chupa todo mundo que ele não entra em aqui. Beleza? Então, vamos lá. Só para ver se... Sabe o que é que engasgado? Você fica muito, né? Quanta milhação. Vamos lá. E você na internet. Internet, antes do começo, era o quê? Um monólogo. Você tinha os sites que falavam para você e você não conseguia interagir. Depois é a internet 2.0. Aí você tem os sites onde o diálogo acontece. As redes sociais. O Orkut. Agora, como todo mundo falou aqui, a internet ela é social. Então, assim, eu tenho que falar com o meu cliente, o meu cliente fala comigo, ele fala com os amigos dele. Então, assim, a internet ela evoluiu demais. Né? Novo consumidor. É o que a gente está mais falando aqui. Quem aqui chegou a ouvir, assistiu a palestra do Ricardo Nunes, no evento anterior? Pouca gente. Galera, vale muito a pena ver essa palestra. Galera, é sensacional. Só adendo. Porque ele fala, ele não fala nada de e-commerce, né? Mas ele fala tudo sobre o consumidor. Ele fala uma parada muito legal. Ele fala assim, meu, você tem que chegar, tirar o sapato do pé do seu cliente e gerar ele. Você tem que gerar a meia do cara. Por quê? Porque você tem que tratar de bem. O que a gente está falando aqui. O senhor Older Commerce hoje, o Gustavo Furtado, meu chefinho querido, hein? Um abraço. Tamo junto. Ele obriga a gente, né? Acho que o Robert falou que a gente não consegue responder todos os clientes. Realmente, eu não consigo. Mas, pelo menos, um cliente por semana é a minha obrigação fazer isso. Eu tenho que pegar o cliente que tem problema no site e entender qual problema que ele tem. Isso dá para a gente fazer, né? Aqui o gestor da InterVendas, que está sentado, levanta a manhã aqui, um hit. Ele fala, ele fala, cara, você quer saber o que o consumidor está falando? É só chegar lá e ficar no InterVendas. Fica uma hora. O cara está reclamando, o cara está pedindo desconto, se ela está querendo que aumenta o prazo. Mas, assim, o consumidor, ele ainda quer as mesmas coisas. Só que ele mudou um pouquinho o conceito dele, né? Esse é o mundo do consumidor. Ele é um cara do mundo virtual e um cara do mundo físico. As pessoas, elas são, realmente, elas se transformam. Às vezes, o cara está te malhando no e-bit. Mas, está te arrebentando no Facebook, no Twitter. Você pega o telefone, liga para ele. Ah, ah, não, Dernal, poxa, obrigado por você ter ligado para mim. Nossa, não, é isso, vou pagar aquele poste lá. Estou muito feliz. E você fala, cara, o cara está me arrebentando aqui. Porque se transforma. Quando você entra para o lado pessoal, o fim de contato, a pessoa, mas não, né? Então, assim, a gente tem que entender. Porque ali, como o palestrante anterior falou, o cara está lá te arregaçando no Facebook. O que é isso que todo mundo está vendo? Daí o pessoal vai e se vira contra o governo e se vira contra o copo, né? Até quero fazer um peso aqui para vocês. Quem não comprou a camisa no Brasil ainda, entra no saco de central e compra a camisa. Vamos torcer para o Brasil, gente. Poxa, né? Copa do mundo, esquece. Você então saca, política, roubadeira do caramba, e taqueirão, né? Mas vai por isso. Então, ele é dois. Então, ele é bitch e ele é rápido. Então, esse é o novo consumidor. O bebezinho já está, já sabe, mexendo no iPhone. Você pega qualquer celular, você dá para a criança, a criança mexe. E você está sempre andando com um tablet. O que já faz parte da sua vida. Você tem os nativos digitais e os migrantes. Há uns cinco anos atrás, dizem uma coisa que eu nunca imaginei que ia haver na minha vida. Minha avó, de 80 anos, sempre analfabeta, aprendeu a mexer no Skype, porque meu primo viajou para a Austrália, vivia com ela, ela criou ele. Ela precisava falar com ele, podia gastar o telefone, e ela aprendeu a usar o Skype para falar com o moleque. 80 anos. Eu falei, caramba, cara. E daí, depois disso, pronto. Você descobriu, já entra lá no ambiente, já consulta a conta. Eu falei, nossa, e isso está acontecendo. E eu não estou falando de consumidor gringo, não. Estou falando brasileiro, que passa mais tempo na internet do que qualquer cidadão do mundo. 45 horas por mês é a média do brasileiro. Isso é fonte do golpe. O brasileiro também é campeão no uso de redes sociais. 84% de participação dos brasileiros em redes sociais. Quase todo mundo está interagindo. Facebook, LinkedIn, quase todo mundo está ali. E lealdade, a gente sabe que é ilusão, né, gente? Então, assim, o cliente não é leal a você se você não der um bom atendimento para ele. Ele não é leal para você se você não conseguir entender ele e falar com ele. Se você não conversar a língua dele, esquece, ele vai comprar no concorrente e está a um clique de descanso, é o que a gente sempre fala. Então, assim, ele vai no cara do lado. Então, assim, a gente precisa reter esse cliente de alguma forma. E o cliente, hoje em dia, acabou-se aqueles grandes bichos, né? Homem, mulher, preto, branco. Então, acabou isso. Hoje, você tem a mulher que ama futebol, que torce, que é a camisa do time. Você tem um homem que é ciclista, que gosta de balé, ela, sei eu. Então, assim, você precisa entender o que esse camarada está querendo comprar, o que é famoso, que essa mulher está querendo comprar e oferecer para ela produtos que vão atingidos. A gente falou muito das mídias sociais aqui também. Então, assim, compartilhar faz parte da natureza humana. O mundo digital colocou boca a boca fofoca no estado global. Então, assim, aqui tem meio machista, as mulheres fofocando, mas os homens fofocam até mais que as mulheres. Então, assim, isso está acontecendo e a gente não entendeu o que eles estão falando. Foi o que o Gustavo falou aqui antes. Falei o negócio no WhatsApp, o Facebook já foi lá e me deu um produto. A quantidade de mídias sociais que existem, uma porrada, uma cacetada de coisa, discussão, troca de arquivo, microblog, tem um monte de coisa aí. Eu coloquei aqui a página do Facebook da Santal, que a gente tem mais de 3 milhões e 600 discutidos e fãs. Eu te pergunto, é um número alto, comparando aí com os fãs. Quanto vale esse número aqui? Cara, não vale nada se eu não conseguir atingir esse cliente, ele sendo individual. Não adianta ter 3 milhões discutidas se eu não souber interagir com esse cliente num nível mais baixo dele, saber que ele é, a idade dele, o que ele gosta, o esporte que ele pratica. E isso o quê? Eu tenho que entender ele das mídias, eu tenho que entender ele do meu site. Para isso, existem as APIs, existem as coisas assim, o cliente aceita compartilhar os dados dele com você, daí você começa a capturar isso dentro de uma mídia social. Isso precisa o quê? Monitorar a mídia para tratar incidentes, sim. A gente erra também, a gente traz entregas, acontece, uma operação trocal, você tem que estar lá olhando, você tem que processar isso, classificar. Quer dizer, o cliente teve problema com a gente, a gente tem que dar um tratamento especial. Por quê? Ele teve um problema, a gente não quer perder ele, tem que voltar. E daí a gente entra agora na parte da onde a gente está usando para reter o cliente no momento que ele quer adquirir o produto. Então, assim, marketing com as ideias, TI com a solução do limited data a gente consegue ter uma inovação bacana. Aqui eu vou começar a dar alguns exemplos da onde a gente está usando os dados que a gente tem do cliente para conseguir render esse cliente e fazer esse cliente comprar no site. Informação de cada 100 pessoas que entram no site, acho que todo mundo aqui sabe, duas apenas convertam. Às vezes nem duas, às vezes vão dar, às vezes vão dar ação menos do que isso. Então, assim, a gente conseguiu personalizar o site de uma maneira que hoje a gente tem quase que uma home para o cliente. Então, assim, a gente oferta produtos que o cliente navegou, que o cliente visitou, que é do interesse dele. não estou oferecendo produtos que eu quero vender só. Tem uma porrada de produtos lá, 30, 40 mil as calças. O que você quer comprar? Você entrou na home, qual produto faz sentido você comprar? Então, assim, você visitou o Tênis Boots, vou te mostrar esse produto e alguns outros relacionados. Por quê? Porque você clicou, você entrou na página desse produto. Então, eu vou tentar chegar no negócio, tem esses outros aqui também. Então, assim, a gente personaliza essa página como foi a intenção de compra. Em relação a essa compra, você comprou um calção, será que você não tem a comprar uma camisa? Mas você já comprou, tem que pegar um dado que está na nossa base de dados oferecendo outros que outros clientes compraram também. O produto baixou o preço. Você já navegou nesse produto? Será que não faz sentido eu te oferecer esse produto? Talvez você não tenha comprado ele. No meu site, eu sei que você não comprou ainda. Então, eu falo para você, esse produto aqui ele baixou o preço. na página de dados de produto a gente dá outras opções baseadas no quê? O que você está querendo. Quem envia esse produto acabou comprando esse. Então, assim, eu estou olhando todo mundo que clicou no site e estou ofertando produtos para você. O carrinho, a mesma coisa. É assim, você está comprando uma raquete, você quer comprar bolinha de tênis? Não adianta estudar a bola de futebol. Você está comprando uma raquete, tem que fazer sentido o negócio para o cliente. E a gente começa a mandar também e-mails personalizados. Não adianta te mandar o mesmo e-mail para todo mundo, para a camisa do Brasil, porque, não. Cara, vamos tentar entregar o que você quer. você entrou na chuteira, você abandonou o carrinho, você não fechou a compra. Poxa, você não quer comprar a chuteira e algumas outras também? Talvez faça sentido. Mas eu estou te dando um e-mail de alguma coisa que você quer agir comigo. Não estou te dando uma todas as chuteiras do mundo. Não, você entrou nessa chuteira. Eu sei que você entrou. A mesma coisa é um e-mail de redução de preços. Você entrou num produto, você viu aquele produto, aquele produto baixa o preço. Será que faz sentido eu te entregar esse produto? Talvez agora você queira comprar. A gente tem uma campanha de clientes indecisos. Então, assim, você abriu o e-mail, você não comprou, você não... Será que você... Se eu te falar de novo desse produto que você entrou, você não pode comprar? E agora, falando rapidinho dos resultados. também, isso daqui não é um negócio rápido. A gente demorou um ano para implementar tudo isso para conseguir ver os dados dos clientes, fazer o negócio acontecer. Mas depois os resultados são bacanas. A gente conseguiu 32% de impacto nas vendas do site, 25% com aumento de conversão e melhorou a satisfação do cliente do site. Então, personalização da interação e relacionamento do cliente veio para ficar. Ou seja, trabalhar com esses dados, trabalhar com Big Data veio para ficar. Três frasezinhas aqui que eu quero deixar para vocês. o grande Peter, o pedrão aí. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. Então, não adianta a gente querer gerenciar os clientes se a gente não está medindo direito. O sucesso das organizações depende das pessoas e da utilização inteligente na informação disponível. A informação está lá. Só que não adianta você só estar guardando ela se você não está usando ela em modo eficiente. e na internet a gente sabe que tudo se pode medir. Independente da loja física que eu tenho que parar o cara, abordar o cliente, eu preciso gastar com alguém para estar falando com eles. A gente vive isso, né? Centauro é muito físico e mundo online. Na internet não, já tem as informações da maneira. Queria agradecer Caorte, que é um dos parceiros que ajudam a gente a fazer isso. Centauro.com.br tem um e-mail. Muito obrigado. Obrigado.